Agora lascou, americano, tem mais concorrência chegando no mercado, o site da TVS indiana já está no ar no Brasil. É, americano, esse ano está repleto de emoções aqui no Brasil e a TVS, aquela que era parceira da DAFRA, que encerrou a parceria há alguns dias atrás, já está com o site oficial no ar, já tem motoca aparecendo lá. Será que a nova Ronin 225, aquela que vai competir com a Meteor 350, com a Classic 350, com as motos da Shinerai, que são da Lifan, que chegam agora a partir do mês de julho, será que a Ronin 225, essa linda Roadster com cara de moto clássica, que certamente faria muito sucesso aqui no Brasil, estará dentre as motos? Vamos dar uma olhadinha no site, porque tem surpresa chegando por aí e o mercado promete se aquecer. Se já estava aquecido, promete se aquecer muito mais. Americano, deixa eu pedir para você aqui, cara, o seu like, o seu comentário, o seu empolgamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, da Mosquinha Varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide, novinha ano 2015, moto que eu fiz, a moto de excursão Atacama, moto lindona. E você, além de ajudar o canal Moto Diário, ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, Americano, reportagem no ar, site no ar. Vou colocar a reportagem primeiro. Revista Motur, na data de ontem, 4 do 4, às 3h40 da tarde, Rafael Mioto falou o seguinte, site da TVS Brasil já está no ar. Veja motos mostradas. Uma das gigantes indianas se prepara para era pós-Dafra no país. Empresa disse ao Motur que planeja uma linha de motos bem abrangente. É, meu amigo, o negócio não é brincadeira, não. E aqui está o site, né? Por enquanto o site está na versão em inglês, mas já se nota lá em cima, lá, tvsmotor.com, barra EN, que é de inglês, que está no site global, mas já aparece a bandeirinha do Brasil aqui, juntamente com os outros países onde essa marca ocorre, né? Indonésia, Malásia, Vietnã, África, continente, América Latina, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, está para todo lado, meu filho. A marca é gigante. E aqui nós temos o aparecimento de apenas duas motos no site, tá? Que são elas, as Apache, né? Que já eram comercializadas. Não aparece ainda a grade de motos, mas se a gente descer um pouquinho aqui, ela mostra a história das criações, né? Falando de todas as motos. E nota que aqui no ano de 2022, nós temos a famigerada TVS Running 225, motos que nós, moto que nós clamamos desde lá do ano de 2022, para a Dafra trazer aqui para o Brasil, porque ofereceria um confronto direto com as motos da Royenfield, que lá naquela época estavam nadando sozinhas nesse oceano vasto aqui do Brasil. E agora não é assim mais, né? Temos motos da Shinerae chegando daqui a pouquinho de 250 cilindrados, com motorização em V, pelo menos três motos. Nós temos também, né, outras motos de outras cilindradas, como, por exemplo, Super Meteor, Interceptor, Eliminator 450, dentre outras, né, chegando aqui no Brasil. Então tem um universo de competição muito grande aí pela frente. E a TVS, ela já dá um pulo na frente, coloca o site brasileiro para funcionar, já vai operar com aquelas motos que estavam ali com a Dafra. Então se você comprou as motos da linha Apache da TVS com a Dafra, já não precisa se preocupar, porque a TVS já está no Brasil, vamos colocar assim, né, com o site aberto e muito provavelmente com a operação de venda dessas motos muito em breve, tendo em vista que essas motos já estão homologadas, né, já estão sendo montadas pela Dafra, provavelmente vão continuar sendo montadas lá por algum tempo, né, até o estabelecimento das estratégias. Mas estão falando aqui sem saber na realidade, né, eu vou voltar para a reportagem aqui do site Motu, que o Rafael Mioto, ele fala o seguinte, né, que com relação a essas novas motos, né, ele fala que é importante ressaltar que ainda não deu detalhes sobre quando e como deve desembarcar no Brasil novamente, tá. Dos modelos que estão aparecendo no site da empresa, a Apache RTR200 era justamente a moto ofertada pela Dafra, tá. Enquanto que a Sport 110i é a moto disponível via aplicativo do Motu, né, da motos do Motu que tem aqui no Brasil, que é trazida direto por uma empresa importadora. Então, no Frigir dos Ovos, né, inclusive ele traz uma foto bonita aqui da TVS Browning no site, no Frigir dos Ovos nós não sabemos quais motos virão, mas se é uma operação abrangente, leia-se que várias motos virão. E eu duvido muito que ela vai deixar a sua, uma das suas grandes concorrentes na Índia, que é a Royal Field e a Bajaj, né, são duas grandes, mas principalmente a Royal Field, navegar sozinha nesse oceano aí vazio do Brasil. TVS Browning tem espaço no mercado e é uma moto linda, meu filho. E você, o que você acha dessa história toda? A notícia de sexta-feira poderia ser melhor para o final de semana? Chegou até aqui, americano? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Tenha um excelente final de semana, um final de semana abençoado para você, para a sua família. Se pilotar, não beba, e se beber, não pilote, deixa a moto, vai de Uber, beleza? Um abraço para você, excelente final de semana, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Segundo, tem live aqui no canal, não esquece não, tá? Seis e meia da tarde, vamos retransmitir ao vivo, a transmissão ao vivo da Royal Field, com o lançamento da famigerada Super Meteor 650. Estou te esperando em segunda-feira, eu e o Ibadaui, beleza? Um abraço para você, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.